O Rafael me desconcentrou, ele ficou no cantinho, o Rafael me desconcentrou, ele ficou no cantinho da cita, ele ficou no cantinho, ele ficou no cantinho, eu já tinha chegado a uma distância boa para chegar no obstáculo, e quando eu encostei no cavalo, ele foi lá para dentro, para dentro, tipo, engoliu a cara. Pois é. E depois você vai no banco. E daqui a pouco eu estou esperando ele montar um cavalo aqui, eu vou. E aí 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 E aí